Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora Muito bem meus amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Estamos aqui em mais uma oração de poder E há poder na oração É importante a gente lembrar disso irmãos Porque A nossa arma, a arma do crente É a oração É o jejum E essa arma que Deus nos deu Da oração, do jejum Da nossa fé Ela tem um valor extraordinário E um poder devastador Para destruir as hostes malignas Você veja bem que Jesus Cristo disse Tem casta de demônio Que só pode ser destruída Pelo poder do jejum E da oração E nós precisamos ter consciência disso Porque do contrário A gente vai lutar desarmado Já pensou um guerreiro ir à guerra desarmado? Ele pode até ir Mas ele vai só para ser derrotado Nós temos que ver Que aqui a palavra de Deus Que eu coloquei aqui Jeremias 29, 12 Então me invocareis Ireis e orareis a mim E eu vos ouvirei Por isso que eu costumo dizer Que não tem oração Que Deus não escuta Que a única oração Que Deus não escuta É a oração que não é feita Quando nós buscamos a Deus em oração Nós estamos entregando para Ele A nossa situação Que nós estamos vivendo E é muito importante saber Que o nosso Deus É um Deus que escuta E é um Deus também Que toma providências O nosso Deus Ele tem prazer em escutar A oração dos crentes Prazer em abençoar seus filhos Suas filhas E nós precisamos ter essa consciência E a oração desse horário Das 18 horas É uma oração muito especial Porque esse horário Ficou conhecido como O horário em que Deus Vinha falar com o homem E com a mulher Era o horário em que Deus vinha falar com Adão No Jardim do Éden Na virada do dia O que é a virada do dia? Era saindo do dia E virando para a noite 6 horas da tarde 18 horas Era o horário em que Deus Vinha ter com Adão E com Eva Por isso que esse horário É muito significativo Por isso que eu coloquei Neste horário A oração de poder Porque quando Deus vinha Ele vinha dialogar com Adão Ele vinha falar com ele Ele vinha ouvir O que ele tinha a dizer Mas ele também vinha dizer O que ele queria dizer Para Adão E é nesse horário Que nós queremos Orar por você Pela sua família Dizendo a você Que não desista Da sua família Não desista Porque Deus tem Coisas grandes Para fazer na vida De vocês A palavra do Senhor Diz em Tiago Capítulo 5 Nos versículos 17 e 18 Elias Era humano como nós Ele orou fervorosamente Para que não chovesse E não choveu Sobre a terra Durante três anos e meio Orou outra vez E os céus enviaram chuva E a terra Produziu seus frutos Por que que a palavra Está dizendo Ele era um homem Como nós É para nós sabermos Que assim como Deus Ouviu a oração De Elias Ele vai ouvir também A nossa oração Por isso que a palavra De Deus diz Pode muito As orações De um justo Que orações São essas De um justo A oração De quem foi Justificado Quem foi Perdoado Pelo sangue De Jesus A oração Do crente Do homem Da mulher crente João 14 13 Diz E tudo que vocês Pedirem em meu nome Isso farei Afim de que o Pai Seja glorificado No filho E se me pedir Alguma coisa Em meu nome Eu farei Jesus está Dizendo assim Olha peça Porque eu vou dar Quando Deus Diz Bata a porta Se abrirá Peça que eu darei Ele está Falando exatamente Daquilo que nós Pedimos a ele E ele tem Prazer em dar A palavra de Deus Ela é muito pura Ela é muito sincera A oração Ela cura As enfermidades Em Tiago Capítulo 5 Versículo 16 A palavra diz Portanto Confessem Os seus pecados Uns aos outros E orem Uns pelos outros Para que vocês Sejam curados Muito pode Possua eficácia A súplica Do justo Esse confessar Os pecados Não é você Sair contando Seus pecados Para todo mundo As pessoas Entendem isso De forma errada Não é isso Irmãos Até porque Tem coisas Da sua vida Particular Que se você Contar Vai escandalizar Os irmãos E pode até Correr No ouvido Na boca De um e de outro E você vai ficar Numa situação Difícil E se confessar É reconhecer As fraquezas Reconhecer Que você Também é pecador Não meu irmão Eu também sou fraco Eu também erro Eu também tenho As minhas falhas É isso aí Pecados Nós confessamos Para Deus Que eles sim Têm um poder Para perdoar A oração Ela liberta Em Marcos 9,29 Diz assim Jesus respondeu Esse tipo De espírito Só pode ser expulso Por meio Da oração Você veja Como a oração Tem poder E é um poder Destruidor E a palavra Que eu quero Deixar aqui Para você É que A oração Ela faz você Visualizar os milagres Ver os milagres De Deus Na sua vida Olha aqui Jesus respondeu Eu asseguro Que se vocês Tiverem fé E não duvidarem Poderão dizer A este monto Levanta-te Atire-te no mar E assim será feito E tudo o que pedirem A oração Se crerem Vocês receberão Mateus 21 21 e 22 Mas o pastor O que é que eu Preciso fazer Para receber De Deus Essas tão Gloriosas Bençãos Mateus 7 e 7 Responde Peçam E será dado Busquem E encontrarão Batam E a porta Será aberta Então nós vamos Orar agora Amados E nessa oração Nós vamos pedir A Deus Que Deus abençoe A sua casa A sua família O seu lar O seu trabalho O seu emprego Que Deus estenda A mão sobre você Sobre sua vida Que Deus o abençoe Poderosamente Quero pedir a você Que nessa hora Orem comigo agora Vamos orar Falando assim Para o nosso Deus Senhor Senhor Nós somos fraquinhos Pai Nós somos tão Pequeninos E nós reconhecemos Deus a nossa fraqueza As nossas imperfeições Pai Mas Pai O que alegra O nosso coração É saber que Tu és Um Deus Misericordioso Um Deus Cheio de bondade Deus Um Deus Que nos compreende Pai Por isso Pai querido Deus amado Nós estamos aqui Para pedir Deus Em nome de Jesus Que o Seu Possa abençoar Poderosamente Pai A toda Tua igreja Teus filhos E filhas Que estão comigo Nesta oração Deus Aqueles que nos Acompanham Que abençoam Esta obra Que é Tua Que é do Teu coração Os inscritos No canal Aqueles que compartilham Aqueles que convidam As pessoas Para vir aqui Assistir o culto Para vir aqui Deus Ouvir a Tua palavra Eu quero pedir A Tua bênção Deus Sobre suas vidas Eu quero pedir Pai Que o Seu Olhe com Olhar de misericórdia Para as Suas famílias Que o Seu Dê a eles E a elas Senhor Acima de tudo Perdão Mas também Senhor As bênçãos Que estão precisando Pai As portas De emprego Aberta Senhor A restauração Do lado A união Do amor O amor Que se esfriou Por muitas razões O amor Que se distanciou O amor Que se abandonou Deus Aqueles filhos E filhas Deus Que já não estão mais Senhor Caminhando Como o Senhor Gostaria que caminhassem Mas estão frios Abatidos Tristes Desiludidos Mas a Tua palavra Diz que Tu és O Deus Que renova Pai É a Tua palavra Que diz Que Tu és O Deus Que renova É a Tua palavra Que diz Que Tu és O Deus Que faz Tudo novo Tu és O Deus Que faz Coisas Grandes Maravilhosas Por isso Nós estamos aqui Paizinho querido Deus amado Para pedir Para suplicar Que a Tua mão Esteja estendida A abençoar Cada um Senhor Cada uma Que está aqui Conosco agora O Deus Nós sabemos Que Tu tens Prazer Deus Em abençoar Os Teus filhos E filhas Nós sabemos Que o Senhor Tem alegria Na alma No coração Para abençoar Teus filhos E filhas Por isso É que nós Queremos pedir Senhor Enche-os Da Tua Santa E maravilhosa Presença E dá A todos A certeza Da Tua Misericórdia Eu quero Aqui no nome De Jesus Abençoar Os casais Os filhos Pai Abençoar Tuas filhas Que estão Grávidas E que estão Com medo Dessa gravidez De risco Algumas Até que já Tiveram Diagnóstico Médico Estão Com medo De perder O Seu Filhinho A Sua Filhinha Mas Pai Pai Tu és Deus E a Tua Palavra Diz Que Tu és O Deus Do impossível Tu és O Deus Que tudo Pode Que nada Senhor Pode Senhor Tirar Dos Teus Filhos As bênçãos Que o Senhor Tem para dar Por isso É que nós Queremos pedir Pai Que o Senhor Abençoe A cada Uma dessas Famílias Que nos Acompanham Que nos Ajudam Que fazem A obra Junto Conosco Abençoe Senhor Nossas Moderadoras E moderadores Abençoe Nossos Dizimistas Ofertantes Teus Filhos E filhas Que com amor No coração Trazem Seus Dizmos E ofertas Para a glória O nosso Janeiro O nosso janeiro Profético Esse janeiro Profético Vai ser Hoje Quinta Amanhã Sexta Sábado E domingo Nós Estamos orando Pelo azeite E vamos orar Esses quatro dias Com azeite No altar Toda a igreja Orando Para consagrar O azeite A Deus Os irmãos Sabem que o azeite É símbolo do sangue De Jesus Cristo Símbolo do Espírito Santo E as pessoas Que forem no culto Domingo Elas vão Receber o azeite Gratuitamente Ninguém paga nada Na pão da vida E nós vamos Hoje estar falando Sobre família Nós pedimos Os irmãos Que trouxessem Suas famílias Para a igreja Nós vamos estar Impondo as mãos E abençoando Essas famílias Porque você tem percebido Que nos últimos tempos A família tem sido Muito atacada A minha e a sua família Nossas famílias Têm sido atacadas demais Nossas crianças Meu Deus E nós precisamos Revesti-las De poder E do poder de Deus Para guardá-las Debaixo da sua Santa presença E por isso Que eu estou Convidando você A acompanhar Pastor Gostaria tanto De estar aí Mas você está em casa Pode acompanhar Por aí Orar por aí Receber as bênçãos Aí onde você está Em qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Tá bom Então Que Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua família Até mais tarde No culto Nós vamos estar juntos Louvando Adorando E abençoando As famílias E profetizando Vitória Na sua família Na minha família Na família De todos Fiquem na paz Beijo no coração Deus abençoe A todos Inscreva-se aqui No canal Ajude o canal A crescer É muito importante Você se inscrever E é muito importante Você dar o joinha Para dizer Que ama as orações Ama orar conosco Tá bom Aí nós vamos ter o culto Às dez horas Tem a campanha A campanha Promessas de Deus E a meia-noite Duas horas depois Tem a campanha Que nós estamos fazendo No Ore Comigo Campanha A sua campanha No Salmo 91 Fique na paz Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua família Amém 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 Amém